Quero aproveitar agora para trazer mais um convidado para a gente falar dessa situação dos 35% de adição de etanol na gasolina. Só que dessa vez a gente vai falar de Harley Davidson. Todo harleiro que é apaixonado, assim como eu, sou apaixonado por Harley Davidson, acho que os harleiros estão preocupados. Principalmente o pessoal que tem Harley Davidson mais antiga, acho que quem tem uma Harley nova não está tão preocupado assim. Mas quem tem uma Harley mais antiga, eu tenho uma 2020. Eu não estou muito preocupado, mas a minha moto já demonstrou alguns sintomas com esse combustível atual. Então, obviamente que eu vou trazer o especialista aqui, um dos principais mecânicos e preparadores de Harley Davidson do Brasil, Paulinho da Garage Ren. Então, eu vou ligar aqui para ele agora e a gente vai bater um papo aqui com ele para vocês e eu e vocês tirarem as dúvidas. E você que tem uma Harley Davidson, vamos ver se você acalma o coração ou não. Então, deixa eu ligar aqui para o Paulinho, ele disse que já está ok. Eu estou muito feliz, cara. Só estou trazendo gente de primeira qualidade para você que está aí, você que está assistindo. Você ter essa satisfação de aprender juntamente comigo com quem sabe. Oi, Paulinho, tudo bom? Muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir para cá. Muito obrigado. E eu acho que hoje você vai tirar dúvida de muitos proprietários de Harley Davidson. Estamos à disposição. Quem puder ajudar, estamos aí. Eu que agradeço o convite. Passar informação sempre é bom para tirar dúvida do pessoal. Exatamente. Bom, primeiro que eu quero fazer aqui, eu quero só contextualizar para as pessoas que estão assistindo um corte ou agora na live. Temos agora uma proposta, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que agora está tramitando no Senado, de adição de 35% de etanol em tese anidro na nossa gasolina, sendo que hoje nós já temos 27% de etanol na gasolina. E você, Paulinho, como um dos principais preparadores de Harley Davidson do Brasil, preparador e mecânico, mas eu gostaria de enfatizar preparador porque você se especializou nisso. Hoje você, eu posso dizer até tranquilamente que você é o principal preparador de Harley. Tipo, quem leva a Harley Davidson para fazer a preparação lá no Paulinho, essas Harley dão pau em Rayabusa. Eu estou falando sério, porque o próprio já mostrou isso. Não vem ao caso eu dizer qual foi o vídeo, mas já mostrou. Que as Harley do Paulinho que ele prepara dão pau em Rayabusa e fazem distorção do espaço-tempo e cria-se buraco de miocas para atravessar as galáxias. E o Paulinho acabou se especializando muito, muitos cursos, muitas qualificações, certificados. Tem uma garagem lá em Campinas que eu já fui e conheço. O Paulinho já veio aqui algumas vezes. E você hoje, Paulinho, como o principal preparador de Harley, mecânico especializado em Harley Davidson, eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso. E aí eu não sei o que você vai falar, dê a real opinião. E eu não sei se você vai acalmar o coração dos proprietários de Harley ou se você vai deixá-los em desespero. Então, fica à vontade, Paulinho. Cara, vê se está bom o áudio aí, que eu vi que o pessoal comentou aí que está baixo aí. Está um pouquinho baixo. Se puder aproximar um pouquinho mais do microfone, agradeço. Tá, está aqui do meu lado agora. Pronto. Cara, assim, eu tenho conversado com muita gente, não estou conseguindo acompanhar muito, assim, todas as postagens, tudo está acontecendo. Graças a Deus tem bastante trabalho. Não sei se eu soltou os adjetivos que você colocou aí para mim, mas a gente está trabalhando. Mas você, não, você com certeza, porque você tem uma oficina preparada, você tem dinamômetro, você é um cara que já há muitos anos você já prepara as motos e você tem essa capacidade até de poder nos dizer em relação à estequiometria, porque você já faz esse trabalho de estequiometria nas motos da Harley, porque ela já vem com uma mistura já diferenciada e que precisa dessa modificação. Então, qual a sua opinião em relação a essa adição? Você acha que vai ser prejudicial ao motor ou você acha que não vai fazer diferença nenhuma? Cara, na verdade, eu acho que isso não vai acontecer. Ou se acontecer, eu creio que pelo menos as gasolinas premium vão se manter nessa faixa de 25%. É a minha opinião, eu acredito. Até sair o que vai acontecer a gente nunca sabe, né? Porque o que acontece? Atualmente, antes dessa lei ser vigorada, quando teve o aumento para 27% de etanol, as gasolinas premium se mantiveram com 25%, 24%, 25%, justamente por causa dos veículos que são só a gasolina. Os veículos flex não sofrem com isso, mas os veículos da gasolina sofrem. Então, assim, se eles sofriam com os 2% a mais, imagina agora com 10%, né? Então, eu creio que vai trazer muito problema para muita gente isso aí. É por isso que eu creio que se for entrar, vai entrar, mas as gasolinas premium provavelmente vão continuar com essa porcentagem. Isso está uma discussão assim, tem muita gente que quer, mas também tem muita gente que não quer, incluindo a indústria, as montadoras. Porque para eles vai ser muito ruim isso, tipo assim, imagina um tanto de carro quebrando, independente se é carro velho ou não, mas porque os carros não foram preparados para andar no país. Isso a gente fala de carro antigo, carro importado, moto importada, carburado, injetado. Tudo que for só a gasolina não é preparado para essa quantidade de combustível a mais. É um outro combustível, não é a gasolina a mais. Então, se falar em carro antigo, carro antigo não tinha nem álcool na gasolina, era chumbo. Aí foi aumentando, 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 e hoje a gente tem 30% de álcool. Não é a gasolina, é outro combustível. É uma mistura e que não é a gasolina. É um blend, né? Então, assim, os carros carburados, eu estou com um carro agora, vou passar a Tidacon. Eu odeio o carburador, todo mundo sabe disso, né? Então, agora eu tenho que arrumar um mecânico para acertar o carburador que meu pai acertou, que meu pai veio e faleceu ano passado, para acertar para rodar com essa gasolina agora. Então, vai ser complicado, entendeu? O carro antigo vai estar muito mais dor de cabeça, fora a corrosão que o álcool traz. Então, vai ser muito mais manutenção. E tem carro que não dá para acertar. Pega os primeiros carros injetados, um LG Tronic. Não tem como fazer a programação daquele carro, nem quem faz. Pega os carros da década de 90, aí mesmo os importados. Quem que vai fazer a programação de acertar a calibração desses carros? Não tem, cara. E os carros nem para 25% já não eram preparados. Quanto mais, agora para 35%. Então, assim, é uma briga que está acontecendo aí nos bastidores muito grande. A indústria está totalmente contra isso acontecer. Então, tem muita gente grande contra isso acontecer. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, se acontecer, eu creio que vai trazer problema para muita gente. Para o caso da Harley Davidson, eu falo pessoal, a gente tem uma solução aí. Fácil, que a gente vai ter que remapear as motos, as que são e as que não são. Vai ter que fazer de novo, né? E acerta a moto, fica boa, pronto. É um negócio assim, custa um dinheiro, tem investimento. A moto tem o seu valor, vai dar para acertar redondo. Agora, quem quiser fazer e não tiver recurso, não tiver profissional que faz, não tiver sistema. Tiver que achar alguém que vai entendendo um carburador de uma moto e uma jaca que ninguém mexe. E aí, o cara vai ter que acertar o carburador dessa moto agora para essa mistura. Tem peça, não tem, entendeu? Então, é um problema que pode se estender muito. Paulinho, primeiro que eu quero dar os meus sentimentos a você em relação ao seu pai. Eu não sabia que ele tinha feito a passagem. Meus sentimentos. E eu quero fazer uma pergunta da época que você tinha oficina, que você trabalhava com o teu pai na oficina. Já, já a gente fala das Harley. Pessoal, segura aí, eu sei que o pessoal está querendo saber das Harley, mas eu queria que você voltasse no tempo e você lembrasse quando você era um jovem mancebo lá trabalhando na oficina, se lascando lá para fazer a manutenção junto com o seu pai, na oficina de carro, que eu sei que você trabalhava com ele. E você lembra, lá no início dos anos 2000, que os Citroëns deram pau exatamente por causa do combustível? Esses Citroëns não vieram. Eu não sei se vocês trabalharam com o Citroën, mas não sei se também você lembra. Mas Citroën teve problema no motor exatamente por causa da mistura. Os caras trouxeram carro, o carro não foi tropicalizado e simplesmente deu um monte de problema com os carros da Citroën na primeira década de 2000. Não sei se você lembra disso, mas você tem alguma experiência de oficina em relação a isso? Sim, isso aí na verdade acontece com praticamente todas as montadoras. A gente até brincava antes, colocando o nome assim, antes existia a Bosch, que era uma empresa alemã para desenvolver o sistema de injeção, demorava às vezes 4, 5 anos para poder lançar no mercado. Aí uma principal concorrente, eu não vou falar o nome, e a gente brincava, você falava, ia lá a montadora e falava assim, ah, tá pronto. Então, hoje não tem mais esse tempo de 4, 5 anos para desenvolver uma tecnologia e soltar no mercado. A empresa tem que fazer isso em meses e soltar e muita coisa é corrigida no andar, no campo do veículo andando. Então, às vezes não passa nos testes preliminares. A Harley teve vários problemas, o oil transfer da primária é um deles. Tipo, os engenheiros não conseguiram detectar, detectaram 3 anos depois, entendeu? Então, isso mas não é só a Harley. Eu falo da Harley porque é o que eu estou mais acostumado. Mas isso sempre teve, né? Então, quanto menos tempo tem para poder testar e validar um produto, mais susceptível está a ele acontecer falhas. Só que, assim, a gente vai de um produto que trabalha num país com um clima totalmente diferente de nós, que é o caso do Citroën, e vem para um país com uma gasolina totalmente diferente, fora a qualidade duvidosa do que pode acontecer aqui, que aí é só a gente que sabe que a gente passa, né? Então, aí as falhas acontecem, né? Isso acontece com moto, acontece com tudo, né? Tudo que é muito novo num país diferente, que é tudo diferente, está suscetível a aparecer problemas que eles nunca nem imaginaram. Ou mesmo testado lá na região deles, com o combustível deles com que eles tinham de condição lá, nunca aconteceu. E aí passa uma situação diferente, né? Paulinho, agora voltando para as Harley. Bom, tendo esse aumento de 35% de etanol, em tese, se isso realmente for aprovado, a gente sabe que no posto seria até 35%, mas a gente sabe que eles não vão colocar menos do que isso. Eles vão usar o máximo que eles puderem. Para quem trabalha com... Quem curte a potência e quem faz a preparação com você, em tese, isso seria mais interessante, porque aumentaria a potência do motor, a eficiência do motor em relação à performance. Mas você, como preparador, como mecânico, isso não atrapalharia o aquecimento na câmara de combustível? Isso não ia trazer um problema para você no cabeçote? A Harley Davidson hoje está preparada com as suas peças internas para receber tanto etanol que a gente sabe que não é anidro. A gente sabe que tem água. Sim. É, assim, vamos pressupor que sem contar a adulteração. A gente não tem como ter um controle sobre isso, então a gente falar, né? A gente sabe que existe, mas às vezes é culpa do dono do poço, às vezes o dono do poço nem está sabendo, mas enfim, vamos lá, vamos trabalhar em cima de números. A Harley Davidson fala que é necessário fazer a recalibração do motor se você trocar um filtro de ar com um escape de maior fluxo, isso está no catálogo dela. Em cada uma das peças, se for ver um escapamento, uma ponteira, mesmo as ponteiras restritas, um filtro de ar, a Cayenne, a Vance Hines, todos eles falam que é necessário esse trabalho, isso se você só aumentar o fluxo de ar. Então, assim, isso acontece nas outras motos também. Estou falando da Harley porque é onde eu tenho o conhecimento pleno do que eu estou falando. Se é necessário, só trocando o escape filtro, porque você mudou o fluxo de ar. Se você mudou o combustível, são as duas principais coisas que a gente tem controle para alterar ali. Ou é o combustível ou é a quantidade de ar para poder ter a mistura da combustão. Se você mudou, tem que calibrar tudo de novo. As motos que já são remapeadas, elas vão sofrer menos com isso. Se o cara não quiser fazer, ele vai sofrer menos do que uma moto original, porque a moto já está trabalhando com uma mistura mais adequada para os 25% que elas nem são. Elas têm uma mistura de calibração lá nos Estados Unidos que é 5, 7% de etanol. Então, ela já trabalha com uma mistura aqui mais pobre do que ela foi projetada para ser. Agora, se eu estender isso para 35%, ela vai sofrer muito mais do que uma moto remapeada. Agora, assim, vai quebrar? Cara, assim, eu tenho mais medo das motos japonesas, da BMW, das Ducati, que elas não têm toda a robustez que o motor de Harley tem, cara. A Harley é um tanque de guerra. É muito difícil de quebrar. Quando quebra, fica caro, mas é muito difícil de quebrar. Eu já vi moto rodando sem óleo, com óleo que o pessoal põe aí. A gente escuta nos grupos de Harley, cada história que o pessoal põe aí. O óleo só falta por óleo de cozinha. Rapaz, você vai comprar... Sobre isso, né? Mas é um motor que aguenta muito. Eu gostei de ouvir você falando, você gerando polêmica. Eu adoro isso. Eu adoro ver as pessoas com o coração partido. Então, deixa eu seguir essa linha, que eu adoro partir corações. E você acabou de partir corações de proprietários de motos japoneses. Então, Paulinho, eu vou puxar... É, você vai agora partir um monte de coração peludo. Mas, Paulinho, por que que você disse que vai ter um monte de moto japonesa e europeia pedindo arrego? Por quê? Eu quero que você seja bem enfático para a gente partir mais corações. Porque a tecnologia... Assim, não vou afirmar veementemente, porque eu não trabalho com outras marcas de moto, mas, assim, os motores são muito menos robustos que o motor de Harley, né? Tanto na quantidade de material, na qualidade de material para suportar a temperatura que a Harley suporta. Então, como você falou, né? O álcool, o etanol, ele é um combustível melhor para performance. Ele sobe a octanagem da moto, ele traz mais desempenho porque ele permite mais taxa de compressão. Então, ele é um combustível para desempenho melhor. Só que a gente está esquecendo da mistura estequiométrica. Ele precisa de muito mais combustível na mistura do que a gasolina. Então, a mistura vai trabalhar pobre, vai trabalhar aquecendo muito mais esses motores do que eles já aquecem. Então, eu não falo que não é só a Harley que não é tropicalizada. Muitas outras motos aí, eu sei, não vou falar marcas porque eu não posso afirmar, mas muitas outras motos também não são tropicalizadas. Elas passam aqui na homologação, passou, tem demissão, já era, vai para o mercado. Ela não é preparada para o nosso combustível. Então, assim, fora a corrosão adicional que isso possa vir a trazer, tanque de combustível, bomba de combustível, bico, toda a linha que está ligada ali, tudo que for de metal, o álcool corrói muito mais do que gasolina. O lubrificante vai sofrer mais, uma pela temperatura e outra porque eu colher alguns álbios no lubrificante diferente da gasolina. Ele trabalha mais limpo, óbvio, mas ele traz outros problemas que a gente não consegue enxergar. E a temperatura, que é o principal. Como ele vai estar trabalhando com muito menos combustível do que ele precisa na mistura, a temperatura vai disparar. Então, eu sei o tanto de paulada que o motor de Harley aguenta. Uma moto japonesa, uma moto europeia, eu creio que não vai aguentar toda a porrada igual. Então, o motor desse está dando disparada a temperatura, será que as juntas vão aguentar? Uma junta de cabeçote, a válvula. Então, tem vários componentes ali que podem ter problema, tanto quanto a corrosão, tanto quanto a temperatura que vai aumentar. Em tese, então, os motores da Harley eles são mais robustos, né? Eles têm uma construção bem mais robusta que vai aguentar essa alta temperatura em tese com a maior quantidade de etanol. Seria isso. É, cara, a gente vê assim, um motor a água é muito mais estável. O sistema de arrecimento ele estabiliza o motor na temperatura de trabalho e o motor fica ali. Dificilmente passa do limite. Você vê um motor a água que trabalha com a temperatura de óleo 140, 150 graus. Um motor de Harley ele passa dos 200 graus do óleo. Então, assim, é uma comparação que é bem fácil de entender aí a diferença do tanto que o motor de Harley sofre mais que os outros. Agora, eu tenho uma arrefecida a ar, uma 1200, uma Iron, e eu percebo isso claramente. A minha moto, ela tem problemas com combustível, né? Ela bate pino em algumas situações, não sempre. E eu percebo a temperatura dela. Ela não foi remapeada nem estágio 2. então, o que você recomenda para as pessoas que têm uma Harley Davidson? Essas novas, eu não sei se para essas novas você também recomenda o remapeamento. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, pô, ele vai recomendar porque é o trabalho dele, mas eu sei que não é isso. Eu sei porque a minha, assim que eu tirei da concessionária, a concessionária já falou, ó, faz o estágio 2, viu? A própria concessionária disse para mim, tira esse escapamento aí à concessionária. Diz, ó, arranca esse escapamento e faz o estágio 2. Então, não é que o Paulinho vai dizer para vender o serviço, é porque todo mundo que compra a Harley sabe que é isso. Então, fala um pouco disso. Quem tem Harley mais antiga e quem tem Harley nova, você recomenda, então, fazer esse remapeamento para, pelo menos, minimizar esse problema? É, então, vamos lá. a gente tem duas situações, a sua moto bate-pino, eu não sei o combustível que você usa. Se você ver a Harley, está escrito no manual dela e tem uma etiqueta branca no chassi, ela é branca no chassi preto para chamar a atenção. Ela podia ser amarela e vermelha para chamar mais atenção, mas acho que o pessoal da Harley ia arrancar ela fora. Só que o brasileiro não lê. Essa etiqueta e no manual diz claramente o combustível que a Harley deve usar, que é acima de 91 octanas IAD, que é a soma da Mon e da Rom, dividido por dois, ou, depois que mudou para a Rom, acho que é a Rom agora, 95 octanas. No Brasil, as únicas gasolinas que se classificam nisso são as premiums. Então, assim, a Harley Davidson está falando que a moto dela só pode rodar com combustível premium no Brasil. é claro que a gente sabe que tem um monte de gente que usa outras situações aí. Assim, inclusive, dentro da concessionária tem gente que fala às vezes, eu acho assim, o cara da concessionária, ele não precisa falar que a moto só pode rodar com gasolina premium, mas não vai falar que tem que usar a gasolina errada, Então, ele se abstenha dessa informação. meio doce no livro, aí não é problema dele, porque esse é um problema, a octanagem, então, a octanagem mais baixa faz acontecer a detonação, e a detonação é um problema gravíssimo que pode destruir o pção. Esses dias, acho que eu postei um vídeo falando de mapeamento e mostrei um pção destruído por causa de detonação. Aí, a gente tem outro problema, então, assim, a informação que não sou que estou passando, a fábrica está falando que tem que usar. Aí, a polêmica pode ser de quem falar ao contrário, que eu uso, que não uso, que eu uso álcool, que eu uso diesel, aí não é comigo, a fábrica está falando isso. A Harley fala que é necessário fazer a recalibração da moto com qualquer alteração de escape ou de filtro. Eu, com todos os dedos, as motos que a gente vê andando de amigo meu, de cliente tem mais, mas de amigo meu que tem escapamento original. Então, se você trocou escape, a Harley fala que é necessário, não é recomendado, é necessário fazer a recalibração do motor. Então, não sou eu que estou falando. E as motos, quanto mais novas elas são, mais escritas elas são para passar na homologação. Então, mais castradas, assim, a gente pode dizer, de uma maneira mais fácil de entender, para poder ser vendida. Então, se pegar uma moto, vamos falar assim, às vezes o pessoal me critica por causa de eu tirar o catalisador das motos. Eu tiro o catalisador das motos que não sai na ponteira, a Touring, a Fibob, algumas motos assim, porque as outras já saem na ponteira. Então, não sou eu que estou causando treta com a Greta. É uma coisa que acontece. Comprar o escapamento completo, ele já vai vir sem catalisador. As motos antigas, não tinham. Se pegar um carro igual ao do meu pai, o Passat da Com, o Passat 81, os carros, os carros poluíam 300, 400 vezes mais bem regulados, saindo da fábrica. A emissão de poluentes dele era 300, 400 vezes mais do que um veículo hoje. Então, não é o catalisador de uma moto que está matando. Ele vai poluindo a menos que um carro antigo. Então, quem é o carro antigo aí já matou a Greta de infarto. Então, cada ano que passa, as restrições aumentam até a hora de poder ou não ser produzido ainda veículo a combustão. A gente não sabe como vai ser esse futuro, mas atender é que acabe e não tem mais como rodar. A Harley, o que ela usa de estratégia? Ela cresce o tamanho do motor para a sensação de você estar em cima dela ser uma moto forte ainda, você não percebeu que ela já perdeu e aí eles usam algumas estratégias. O aumento do corpo de gestão, então você acelera menos o punho, mas a borboleta é bem maior lá nos motores do meu OK, então é um pouquinho que ela abre e entra muito mais ar como se você tivesse acelerado mais os motores anteriores em relação de marcha. Então, eu uso algumas estratégias para a sensação ser igual. Igual você come o chocolate hoje, ele não é mais chocolate, ele é um monte de coisa que te dá a sensação de ser e é o que a fábrica precisa, que você tenha a sensação agradável. Agora, se vai te matar de câncer e se vai fazer, não é a mesma coisa. Os veículos hoje, eles têm que ser aprovados para poder vender e aí te dá a sensação de conforto de pilotar, não quer dizer que esse motor está trabalhando do jeito que ele deveria trabalhar. Então, você gosta desses motores Milwaukee 8 ou você prefere o motor anterior? Cara, o motor Twin Can, ele teve alguns problemas como toda, a gente falou, tem um período de adaptação que às vezes tem os problemas em campo. Os motores até 2006 tiveram algumas correções que foram feitas, uma mudança praticamente geral no motor, vieram os motores TC96, o 103 e o 110 completamente diferentes, muito mais confiáveis. O motor Milwaukee 8 está nessa primeira geração, é um motor que está apresentando alguns problemas que têm que ser corrigidos. e algumas correções... Paulinho, volta só um pouquinho que caiu, cortou. Você falou, os motores Milwaukee 8 estão na primeira geração. Volta só esse ponto aí que você falou. Isso, os motores Milwaukee 8 estão nessa geração de aprendizado ainda, tanto que já foram corrigidos pela multadora vários problemas, alguns de forma paliativa que não tem como corrigir, 100%, um problema que tem de samping no bloco do motor é como ele acumula muito óleo no virabrequim ali, e aí eles drenam, tiveram cinco atualizações de bomba de óleo no motor Milwaukee 8, cinco. agora eles mudaram todo o bloco do motor, é um motor todo novo que está vindo agora nessa geração que está vindo da CVUS desde o ano passado, motor 121 com comando variável, alguns sem, mas o bloco é totalmente diferente, até alguns sensores em posição diferente, então eu creio que provavelmente ele já veio muito mais atualizado. Mas, aí eu tenho que fazer uma pergunta mais específica, porque vai ter um monte de gente aqui doida para fazer essa pergunta, ainda assim, quem quer comprar uma Harley Davidson, um motor Twin Cam, qual o ano que você acha mais interessante, ou pelo menos o range do ano, dos anos? Cara, assim, se você for comprar uma Twin Cam, se você puder pegar um motor 103, você vai ter um monte de benefícios, uma assim, que praticamente todos os motores 103 são acelerador eletrônico, uma borboleta maior, então você vai ter um desempenho maior, e algumas atualizações já foram feitas, o compensador de torque, já foi implementado o Scream Eagle, que é uma peça que teve muito problema nos motores, mesmo os 96, então já tiveram algumas atualizações, o Twin Cam, os 103 são os melhores, ou os 110, para quem puder investir em uma CVO. Os motores Milwaukee também são confiáveis, é que eles têm algumas coisas que a gente tem que ir construindo, e é um motor que com investimento muito menor, você consegue um desempenho muito maior do que uma Twin Cam. A gente está falando a partir, então, de 2016? É, as Turing já são a partir de 2011, 2012, eu não tenho certeza dessa migração de ano, e as Softail são 2016, 17, a Dynast todas são 96. Sim, 2016, né? Paulinho, eu, assim, eu sei que vai ter muita gente que está assistindo aqui preocupada com a sua Harley Davidson, preocupada com a Harley Davidson que comprou a nova, qual a sua recomendação para quem tem uma Harley Davidson, seja uma Harley antiga, aí eu falo Harley velha, né, uma antiga, eu chamo moto velha, moto com 10 anos, quem tem uma moto aí de 10 anos, 2014, preste de 2015, você recomenda que tenha alguma precaução colocando esse combustível, porque também a gente tem que imaginar que tem muita gente que mora no interior e não tem acesso a combustível de alta octanagem, isso é um fato, e algumas pessoas tem Harley Davidson no interiorzão que não tem combustível de alta octanagem, o que fazer? É, hoje, hoje, assim, sem contar com esses 35%, hoje o que eu recomendo? usa gasolina premium, ou em viagem é melhor que você tiver, numa viagem, eventualmente, você não vai ter problema, é, usar uma gasolina aditivada, ou uma comum, mas sem velocidade constante, sem carga, nada, você não vai ter problema, mas se puder usar uma premium, melhor, que é o que a Harley recomenda. Na falta, se tem alguns aditivos que são otimizadores de octanagem, eu recomendo usar, ele já vai melhorar só a gasolina. agora, assim, eu acho que, assim, a gente tem que entender qual pode ser o cenário, mas não tem que sofrer muito, a gente tem que esperar para ver se realmente vai entrar esses 35%, como eu falei, está uma briga grande aí para os dois lados, está um cabo de guerra, a gente vai ver quem vai ganhar, e se isso também vai entrar para as gasolina premium, eu falo que nem os donos de posto estão sabendo ainda, falei com dois amigos meus dos donos de posto hoje, um é Shell, outro é Piranga, eles não sabem, eles fizeram a mesma pergunta para a distribuidora, se vai entrar, se não vai, se vai entrar nas premium, então ninguém sabe, nem eles estão sabendo, agora o pessoal, tipo, os especialistas de combustível que eu conversei também têm a mesma opinião que eu, que não sabem se vai entrar ou não por causa da indústria estar pressionando contra, e o tamanho de problemas que isso pode trazer, mas vamos lá, vamos imaginar um cenário aí, entrou na gasolina comum e nas premium não, então quem tem acesso seu premium vai estar resguardado, pode usar com seus veículos velhos, novos, usar tudo com a gasolina, pode usar tranquilo, agora quem não tem acesso a essa gasolina, vai ter que converter, vai ter que acertar a calibração, então sendo carburado vai ter que achar alguém que mexe, vai ter que acertar, isso é o mais recomendado, porque é um combustível novo, então você vai ter que acertar seu veículo para trabalhar com esse combustível novo, tem gente que fala, esses dias eu vi o pessoal falando, ah, mas a injeção se adapta, cara, não se adapta, senão a hardware não falava que era necessário para fazer a calibração quando troca o escape, agora sim, todo sistema de gestão eletrônica tem um range de trabalho, para que serve esse range de trabalho? Para a diferença de altitude, então você desce para a praia, sobe para a montanha, vai para o Atacama, vai para a cordilheira, um filtro de ar que vai entupindo com o tempo, um bico que vai diminuindo a vazão com o tempo, a bomba que vai perdendo a pressão com o tempo, o filtro de combustível que vai obstruindo, vai diminuindo a capacidade do fluxo de combustível, carbonização que vai criando o motor, vai obstruindo a passagem, é para isso que serve esse range, para o veículo ao passar do tempo ele ir se adaptando e funcionar da melhor maneira possível até que a manutenção seja dada, não para esticar lá em cima, então pode ser que o veículo trabalhe bem com essa gasolina, pode ser, mas pode ser que ele esteja em uma situação totalmente favorável, às vezes ele esteja em uma montanha que o ar vai estar feito, então vai entrar menos ar no motor dele, com o motor todo certinho, e ir trabalhando, ou o filtro de ar entupido, por exemplo, que vai entrar menos ar no motor e ir trabalhando com esse combustível, aí a mistura vai se ajustar mais ou menos perto do que deveria se o resto estiver favorável, agora e se for o contrário, ele está na praia, com tudo limpinho, um baita de um fluxo de ar e coloca uma gasolina dessa que vai estar com a mistura muito pobre, então às vezes o range da injeção dele não vai estar preparado para isso, porque ela já vai ter migrado do centro para uma das laterais, às vezes pode ser que ela bate em uma lateral e não vai conseguir atender, então é uma informação que às vezes o pessoal imagina que a injeção se autorregula, se autoajusta, mas não é bem assim, ela tem uma faixa de trabalho para isso. Entendido, Paulinho. Olha, tem uma dúvida específica aqui, só para a gente fechar o papo, o Alan Araújo ele pergunta aqui, eu acho que você já respondeu, mas em respeito ao inscrito, ele pergunta qual o motor mais acertado, o Twin Cam 103 ou o M8 107? Ele fala acertado para comprar, não sei se for o que acontece. o M8 107 ou o Twin Cam 103? Melhor o M8 107, é o mais recente, né? É, eu fiz até um vídeo esses dias, não sei se já saiu, que eu comparei duas motos iguaizinhas, uma 103 e uma 107. A curva de torque e de potência é basicamente a mesma, então de potência as motos não tem praticamente nada de diferença. Agora, na pandemia, a gente teve um problema muito sério de falta de fornecimento de matéria-prima e muitas fábricas fecharam, muita gente morreu e a indústria está sofrendo muito com isso. Então, o que eles estão fazendo? As peças que eles têm a obrigação de fabricar e as que vendem primeiro. As outras, pode ser que nem volte a fabricar mais. Então, assim, eu dou uma preferência para você trabalhar com um veículo mais recente porque pode ser que você sofra menos com a falta de peças. Exato. A Harley é uma fábrica que tem um monte de parceiros que fabricam peças também, mas, por exemplo, a XR1200X não é uma moto tão distante assim. É uma moto que parou em 2013. Já não tem mais peça de motor nos Estados Unidos. Eu precisei de um verabrequim aí e foi três anos não consegui achar. Achei um na Holanda para upgrade de motor. Então, assim, é uma moto de 2013 que saiu poucas. É um motor bem específico, muito mais parecido com o da Bullion do que com o da Sporcer e já não tem mais peça nem nos Estados Unidos. Então, assim, se puder trabalhar com um veículo mais recente, vai investir, investe no mais recente, principalmente por causa dessa falta de peças que possa vir a sofrer mais daqui a um tempo. Isso eu falo não é só Harley, isso é qualquer veículo. Tem amigo meu de Honda que ficou seis meses esperando peça. Caramba. Paulinho, muito obrigado pela sua gentileza. Eu quero agradecer demais por você ter, você teve esse carinho por mim, aceitou, eu fiz o convite hoje, tá gente? E o Paulinho aceitou. Muito obrigado, Paulinho, você teve um compromisso agora, veio pra cá, já tá tarde e você tá aqui me dando essa satisfação de bater esse papo e muito obrigado, meu amigo. Convida aí todo mundo a ir lá no Instagram, eu deixei todos os links, tá pessoal? Todos os links, o site do Garage Hand está aqui na descrição, o link do Instagram e aqui o canal do YouTube. Mas, Paulinho, deixa o número do telefone pra quem quiser fazer qualquer tipo de manutenção e preparação pra Harley e eu sei que você atende o Brasil inteiro. Fala aí com o pessoal, por favor. Opa, bacana. Isso a gente tem uma felicidade de atender o modo do Brasil inteiro. Essa semana mesmo na oficina tem moto de Camboriú, tem moto do Rio Grande do Sul, tem moto de Minas, do Rio, tem moto de Manaus. Então, tem moto de Salvador, chegou a moto de Salvador lá, essa semana. Então, a gente tem uma gratidão, né? Tipo, de Deus preparar todo esse mercado pra gente aí e as pessoas andarem um longo trecho pra trazer a moto pra gente e a gente busca fazer o melhor trabalho, né? Então, ano passado eu tive um pouco off, tive um problema de saúde do meu pai que ele veio a falecer, como eu falei, e ficou praticamente o ano inteiro doente e foi um ano muito desgastante pra mim, eu dei uma retraída, não fazia vídeo, não fiz muita postagem. Agora, esse ano, a gente voltou a postar, então tem bastante material lá pra Harley Davidson, dúvidas, essas coisas, a gente tem bastante matéria explicativa que a gente tá colocando no Instagram, garagehen, H-E-N-N, no YouTube tá indo também e se tiver alguma dúvida, a gente sempre tá aí aberto a responder. Pode ser que a gente demore um pouquinho, porque tem muita mensagem que chega, então a gente não consegue às vezes responder de imediato, mas a gente tá à disposição aí. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, aí é sempre um prazer poder estar falando, aí pra mim é uma satisfação enorme. Precisando é só chamar, o que a gente puder ajudar, a gente não sabe tudo, mas sempre o que a gente conhece a gente tá trazendo aí pro pessoal. Você sempre foi muito carinhoso comigo, viu Paulinho? E o WhatsApp da Garage H-E-N, telefone e WhatsApp é o 19-3242-1468. É WhatsApp e telefone, não é isso, Paulinho? Isso, isso mesmo. É isso aí, tem a Ana e a Carol que me ajudam a responder também, então tem bastante coisa que elas já conseguem desenrolar lá e aí fica menos gente na fila, esperando. E só pra deixar a galera curiosa, só pra gente fechar mesmo, pra Harley dar pau em Rayabusa, qual foi a velocidade máxima aí de uma moto que você preparou? Cara, ó, de falar assim, você falou em Rayabusa, mas as duas únicas motos que eu nunca tive coragem de encarar na arrancada foi a Rayabusa e a S1000RR. Mas já demos pau em muita moto esportiva aí. Mas assim, eu pessoalmente o máximo que eu consegui chegar foi a 240, 250, isso até de carro, é uma limitação minha, nunca consegui passar disso, as coisas acontecem muito rápido, assim, quem nunca passou, não chegou nisso, acha que se fosse chegar a 290, aí eu fico caro de ser embaçado. Mas tem uns clientes aí que chegaram um pouco mais na velocidade, de Harley não é fácil, mas em velocidade alta não é fácil ficar, normalmente é nessa faixa que estabiliza, mas arranca muito mais rápido do que esportiva. Mas a gente está falando de uma moto que pesa quantos quilos, cara? É, 450 quilos, né? Então, é brincadeira, né? Cara, dinâmica de uma Kombi, né? É! Muito bom! Paulinho, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Imagina, eu que agradeço, precisamos, estamos à disposição aí. Valeu. Um abraço a todos que participaram. Valeu, Paulinho, um beijão, obrigado, cara. Paulinho do Garage Hand, aí, tá vendo? Ô, galera, que satisfação, Paulinho tá aqui, foi super carinhoso, fiz o convite hoje, ele aceitou e tá aqui dando essa aula pra gente, principalmente pra vocês aí que tem Harley Davidson, eu sou proprietário de uma também. É, né? Então, já sabe, né, amiguinhos de Harley, coleguinhas, jaquetinhas, viajar aí com o boosterzinho de Octanas, ou se não tiver aí na sua região um posto confiável, comprar as Octanas, deixar aí os boosters pra você usar na sua Harley e fazer o remapeamento. Eu sempre pensei assim, Harley, tirou da concessionária, tem que fazer o remapeamento. Paulinho, um beijo, muito obrigado, viu? Tchau. 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 Tchau.